A RENOVAÇÃO A RENOVAÇÃO Não falharás, não falharás Nunca falharás, não falharás Cantando ao Senhor A esperança se renovará Lutas para nós, as palavras que são vida e luz A RENOVAÇÃO 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 Tu estás conosco Em cada passo Em cada movimento Tu estás Conosco em cada passo Tu estás Conosco Conosco em cada passo Conosco em cada passo Conosco em cada passo Não falharás Não falharás Não falharás Nunca falharás Nunca falharás A RENOVAÇÃO Aleluia